Essa aula aqui, ela foi aula de terça-feira, dia 20 de outubro, nós vimos perímetro, aí nós já fizemos alguns exercícios e mandamos alguns pra casa que a gente vai corrigir aqui agora, mas antes, deixa eu retomar com vocês aqui o conceito de perímetro, pra que vocês se lembrem, pra que vocês reforcem a memória, porque é um tema assim novo pra vocês, mas a gente vai estudar ele mais vezes. Tá bom? Ao longo do nosso final de bimestre, né? Final de ano, ano letivo, né? Deixando bem claro. Então, vamos lá. Perímetro. A gente viu que o perímetro, ele é a soma de todos os lados de um polígono. Isso aí ficou claro pra vocês? Todo mundo conseguiu compreender isso aqui? Sim. Que foi Ariane, diga. Qual que é a página? Eu tô dando só uma explicação, daqui a pouco eu te digo a página, tá bom? Então, ó, perímetro, ele é a soma de todos os lados de um polígono. Ele pode ter quatro lados, cinco lados, seis lados, sete lados, oito lados. É a soma de todos os lados, não importa quantos lados ele tem, tá? Quando a gente fala soma, a gente tem que ter ideia que a gente soma o quê? A gente soma números, não é isso? Então, a gente vai somar o quê? A medida dos lados. A gente vai pegar uma régua, vai medir esses lados, e aí a gente vai ter, então, o resultado. O resultado é o perímetro. Então, o perímetro é o contorno, são as paredes, né? São os muros de um determinado polígono, tá bom? Até aqui todo mundo consegue entender isso, né? Beleza. Então, a gente fez aqui, ó, uma dinâmica com vocês. Vamos colocar o faz de conta, né, que a quadra da escola, né, do Colégio Paraíso, tenha 50 metros por 30. Como vocês estão vendo, eu tenho dois lados iguais, ó, que são dois lados grandes, né, de 50 metros, e dois lados pequenos, de 30 metros. É só somar todos os lados, né? Então, a gente soma 50 mais 50, que dá 100. 100. 30 mais 30. 30 mais 30, dá 60, 160. Isso, muito bem, muito bom, garoto. Então, a gente já sabe que o perímetro, ou seja, toda a lateral da quadra da escola, tem 160 metros, tá? Mas isso aqui é só representativo. A gente sabe que a quadra da escola é bem menor, mas a gente tá só fazendo uma representação pra vocês entenderem, tá bom? Aí nós seguimos, então, aqui com alguns conceitos. A gente já viu isso aqui, já estudamos. E aí a gente veio pra cá, né, pra fazer essas atividades. Essa daqui a gente já fez na terça-feira, né, a gente mediu todos os lados e tivemos todos os resultados. Agora a gente vai fazer essa daqui, que essa foi passada pra casa. Você conseguiu fazer essa daqui? Ou você não tentou? Também tem isso, né? Eu consegui fazer a 65 e a 66. Pronto, então, aqui, tudo que a gente vai precisar observar é o seguinte, ó. Eu tenho aqui um polígono de cinco lados, tenho outro polígono de quatro lados. Esse aqui, nem sei quantos lados tem, peraí. Um, dois, três, quatro, cinco. É isso? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove lados. E esse aqui, misericórdia, vai ter oito lados. Pronto. Agora, antes de eu saber quanto que vai dar isso, quando a gente começar a fazer a soma do perímetro, eu quero que vocês me digam qual é o nome desse polígono aqui, esse roxo que tá aqui em cima. Qual é o nome dele? Acho que é... Ah, tem como é. Pentágono. Isso. Então, aqui, ó, nessa coluninha aqui, na primeira coluna, você tem que registrar o nome desse polígono. E como a gente já sabe, é um pentágono. Então, registra aí, ó. Pentágono tem cinco lados. Então, eu vou ter que somar cinco medidas, tá? Esses quatro polígonos que a gente tem aqui, são quatro polígonos regulares. Significa que todas as medidas dos lados de cada um desses polígonos são totalmente iguais, tá? Perceba que esse aqui tem cinco lados. Todos os lados compreendem 1,5 centímetros. Ou um centímetro e meio. Esse aqui é um quadrilátero, né? Como vocês sabem, né? Ele tem um nome, né? O nome dele é losango, mas você pode colocar como quadrilátero, porque ele tem quatro lados. Eu vou ter quadrilátero porque eu não lembrava o nome dele. É tanta coisa pra lembrar, tipo. É. É aquela parte amarela, né? Da bandeira nacional. Aqui, continuando, então. Esse daqui, gente, que tem nove lados. Como é que vai ser o nome dele? É eneágono. Isso. É um nome feio, mas é o nome dele. Eneágono, né? E esse aqui, qual vai ser o nome dele? Octógono. Octógono, muito bem. Octógono. É octógono ou octógono? Octógono. É octógono. Certo? Então, a gente já sabe o nome dos bichinhos. Agora, a gente vai tratar eles pelos nomes, tá? O que é esse nome aí? Isso aqui é uma marca d'água da editora do livro. Certo? É, uma marca d'água da editora do livro, tá? Agora, vocês podem me dizer como que vocês acharam a medida do perímetro do polígono. Vocês multiplicaram ou vocês somaram? Multipliquei. Sim, somou. Porque aqui você pode multiplicar 1,5 vezes 5, porque são cinco lados, ou você pode somar, né? 1,5 mais 1,5, tá, 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 tá. Não tem problema. Pode somar ou pode multiplicar. Mas me diga aí, qual foi o valor que vocês encontraram? 7,5. O que eu vou ter? Quando a gente não vai de cabeça, eu não entendo. Oi, não entendi. Poderia somar de cabeça? Claro, pode sim. De cabeça você pode somar assim, ó. 1,5, tá, 7,5. Isso, 1,5 mais 1,5 dá 3, né? Então, eu já somei esses dois aqui, ó. E aqui vai dar 3 também, 1,5 mais 1,5 dá 3. Então, 3 mais 3 dá 6, com mais 1,5, 7,5, né? 7,5. Você pode fazer 5 vezes 1,5, você pode somar 1 de cada um por vez, ou pode somar de cabeça, não tem problema não. Tá bom? Pode ser. Aqui, o nosso quadrilátero, ele tem quatro lados iguais, todos eles 3,9 centímetros. Quanto será que dá? 15,6. Alguém achou outro resultado? Não? Ninguém achou outro resultado? A Bruna acertou, então. 15,6. Perfeito. Falei isso também? Falou também? Muito bem. Parabéns. E aqui agora, eu tenho nove lados, todos para medir aqui, 5,2. Tem que somar todos esses lados. Eu estou fazendo, peraí, tia. Não, eu espero, eu espero. Ah, desculpa. Não sabe se eu não fazer. Pode fazer a sua conta, pode ser que ela não esteja certa. Faz a sua. Né? Se preocupe não. 48,7, tia. 48,8. 48,8. 47,8. Ih, agora nós temos dois resultados. Alguém encontrou outro resultado para a gente comparar? Opa, eu fiz de novo. Pelo menos. Está fazendo na calculadora, né? Eu fiz de 46,7. Olha que gaiato, está fazendo na calculadora, não é isso? Vai, tia, ele falou que deu 46,7. Eu e Ruth, 46,8. É, tia, eu fiz na calculadora, tia. Eu fiz errado de propósito. Então, coloca aí de novo. 5,2 vezes 9. É 46,8. Pronto. Então, é isso aí. 46,8. Já temos alguém de calculadora aqui para conferir, né? E a última é 0,9 vezes 8. 7,2. Isso. Muito bem, parabéns. Parabéns. Então, ótimos. Já consegue entender, então, o que é um perímetro, né? É a parte simples. É só você fazer a soma de todos os lados. Eu fiz o lado todo, tia. Agora, na prova, eu quero ver se é triste. Aí, o Renan fala, eu quero ver na prova. Ô, tia, vou atrás do celular, o cara. Não. Não. Mas, como não? Agora, 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 a gente tem que tirar o celular da aula, vai ser mais difícil, né? Agora, agora vai ser cruel. Não. Eu quero ver o meu celular, ela me recalcula lá no próximo. Deixa eu perguntar aqui. Quem está aqui, que ainda está registrando as respostas? Diga pra mim. Eu. Macarrão. Ninguém? Então, eu vou passar. Eu vou esperar, então. Vocês têm que me sinalizar, tá bom? Pra eu saber. Que isso aqui é a correção da aula de casa, tá? Da tarefa de casa. Aí, a gente tem aqui o exercício 3, o 4 e o 5 ainda pra olhar, né? Não sei se eu vou fazer o 5 aqui hoje. Talvez eu não faça o 5. Tá chegando domingo, viu? O que que tem domingo? Eu acho que eu vou lá pra minha avó domingo. Eu tava esquecendo, vocês colocam aqui. Ah, já estão fazendo já chantagem emocional. Aí, não dá. Não vou conseguir dar aula hoje. É, não vou conseguir dar aula hoje. Não vai ter 20 parques esse ano e tá de graça pra criança, Tia. Quando tiver pronto, eu vou deixar na sua casa. Eu vou gravar um vídeo de você experimentando. Eu não vou dar aula bem hoje, olha. A pessoa já tá querendo me chantagear aqui. Ela quer que eu coma cuscuz com leite. Esse negócio não vai funcionar. Vocês viram se o Beach Park agora tá de graça pra criança? Não, mas sempre foi. Não. Acho que é a partir de 4 anos. Mas sempre foi. A Nana foi no Beach Park e a primeira vez ela não pagou não. É, a Nana não pagou a primeira vez que ela foi, não. É verdade. Já paga, viu? Já paga. Vixe, irmão, você é pequeno. A gente tá inscrito na placa do site, um metro pra baixo. Lara, eu mesmo tô mais que eu, né? Acho que é uns 5 centímetros mais baixa que eu. Eu também, Lara é baixa, você também. Porque eu sou um metro e sessenta e três. Só que uma vez que eu tinha um metro e sessenta e três. Não, mas você e a Ariana é só um metro. Não, você tem um metro e sessenta e três. Achava lepção. Você tem um metro e sessenta e três. E eu que tenho um metro e cinquenta e seis. Não, tia. Sério? É, eu tenho um metro e cinquenta e seis. E eu vou levar uma trena, tia. Ué, mas é verdade. É que eu tenho um metro e sessenta e quatro. É verdade. Não tem quantos anos eu tenho? Eu tenho um metro e cinquenta. O que é, Ana? Não tem, Dudu, né? Sim. Essa é quantos anos eu tenho? É a última vez que eu me medi. Foi lá na escola, antes do coronavírus. Eu tinha um metro e cinquenta. Ô, tia, eu vou pegar um metro e sessenta e por aí. Ô, tia. Não. Ô, tia, esse é o quê? Mesmo de um metro. É um metro e sessenta e seis. É um metro e sessenta e seis. Eu vou ter que ir perdendo outra qualitativa. E você acha graça, né? Hum, gaiati. Eita, eu vou perder outra qualitativa. Eu não passei na minha antiga escola, tia. Foram ver a altura das pessoas, né? Das crianças. Sim. Eu passei da trena e não consegui me medir. Pois é. Falar em medidas. É sério. Já que nós já estamos falando em medidas, vamos medir agora esses dois polígonos aqui. Que eles são bem diferentes uns dos outros, né? A gente vai ter um polígono regular. Olha, preste atenção aqui agora, ó. A gente vai ter um polígono regular. Na página sessenta e cinco. Olha o fofonido aqui dando apoio, né? A gente vai ver agora um polígono regular, que é esse verde. E um polígono que não é regular, que é irregular, na verdade, né? A minha filha mexeu aqui no meu suporte, agora não conseguiu equilibrar a câmera. Ela mexeu aqui e agora bagunçou-se tudo. Não consigo mais segurar. Né? A minha rosatinha quebrou. É. Ela mexeu aqui e agora lascou. Não consigo mais mexer. Aí eu quero que você me diga o seguinte. Eu quero que você olhe aí e observe. E quero que você me diga uma estimativa a olho, tá? A olho. Olhando assim, você acha qual é o polígono maior? É o verde ou é o laranja? Eu coloquei no meu tipo, que era o laranja. Pronto. Mas tem sim. Olhar a olho, viu? Não é pra contar, não. Sim, sim. Pronto. Eu coloquei antes de eu fazer aqui. Eu coloquei aqui embaixo. Tem que ser honesta, hein? Nas respostas, hein? Tô falando sério aqui. Eu já menti? Não sei. Como é que eu vou saber se você já mentiu? Eu vou saber. Não, eu tinha sério. Tô falando sério. Vou confiar, hein? Ó, lá. Se você não confiar em mim, você vai ter que comer com os cuscoletes. Tá bom, eu confio. Confio! Eu confio! Eu confio. Tudo bem. Tá tudo bom. Então, vamos lá. Então, observando aqui. Desculpa o paposo, tia. Tá, tá, tá. Observando aqui. Comer com os cuscoletes, é tão gostoso. Ela nunca comeu e falou que não ia comer. Eu vou não. Eu desculpa com o cuscolete. Oi, tia. Tia, tia. Oi. Tia, você nunca comeu. Lá onde você mora, não sei se você não comeu a pesteira, né, tia? Você comeu o quê? Todos tem dois centímetros e meio. O primeiro, tia, sério. Tia, você tá perdendo o bom da vida, tia. Que é? Não sei. Tá ficando quietinho, tem que aprender a comer comida de verdade, sabe? Porque não... Tá bom, mas a gente não vai falar... Sabe o que é comida de verdade? Sabe o que é comida de verdade? É cuscuz com caldo e arroz. Pronto, isso é comida de verdade. A gente não tá falando de comida. A gente tá falando de perímetro. Então, vamos secundar aqui, todo mundo, prestando atenção nos perímetros. Eu não tô falando de cuscuz com ovo hoje, entendeu? Vocês querem me levar pro cuscuz com ovo, mas agora não é a hora. Agora, quero que você faça uma estimativa sobre os polígonos. Tem algum que vai falar que é o verde, que tem os lados maiores. Tem algum que vai dizer que é o laranja, que tem os lados maiores. Tudo bem. Aqui embaixo... Aqui embaixo você vai fazer o cálculo do perímetro, tá bom? Você vai calcular os dois perímetros, certo? Quando você vai fazer o cálculo, você vai medir com a régua todas as laterais do polígono, tá? Então, aqui, quando você fizer a medida do verde, você coloca os pontos, tá? Como o nome desse polígono. O nome dele é ABCDEF. E desse polígono aqui é GHIJKIL. Então, esses são os nomes do polígono. Esse polígono aqui é um polígono regular. Então, a gente pode perceber que todos os lados vão ter a mesma medida. Quando você mediu aqui essa lateral, que medida você encontrou? 2,5. 2,5. Ok. Aí, ao todo, você encontrou quanto aqui, então? Bom, ao todo... Não sei. Porque se ele tem 2,5 e esse polígono é um hexágono, então ele tem seis lados, né? Isso. Ele tem seis lados, todos iguais, medindo 2,5. Então, eu peguei 2,5 e somei todos os lados, né? Seis vezes. E aí, deu 15 centímetros, vocês falaram agora? É. Tá bom, nós vamos conferir já já. E esse daqui, ele tem vários lados diferentes, né? Quais são as medidas dos lados que vocês encontraram? É, Leita. 4,5. 2,1. 2,6. 2,5. 3,7. 3,8. Deu quase. Eu fui contando da esquerda pra direita. Certo. Deu quase. Tem alguns que tem só um milímetro a mais, mas não tem problema. Mas é porque depende muito da onde a pessoa coloca a régua. É. Então, a sua soma pode estar correta, não se preocupe, tá? Aqui, a minha vai dar diferente, porque as medidas que eu tenho aqui são diferentes. Eu coloquei a régua no pontinho, assim. Isso. Então, vamos lá. Vamos observar, então, aqui o que a gente encontrou. Então, aqui a estimativa é pessoal. Vocês é que determinam se é o verde ou se é o laranja. Vocês é que escolhem antes de fazer a soma, tá? Tem que ser, né, honesto aqui. Aí, o cálculo do perímetro do hexágono ABCDEF deu realmente 15 centímetros. Parabéns. E o cálculo do perímetro GHIJKL deu 17,8 centímetros, porque são essas medidas que eu tenho. 2,5, 3,7, 4,5, 2,1, 2,5, 2,5, tá? O meu deu 19,2. Ixi, mudou muito, então, hein? Alterou demais. Vou seguir, então, aqui, tá bom? Aqui, o polígono que ficou maior, então, é o GHIJK, porque ele tem 17,8 centímetros. Se você puder registrar as informações, registre, tá bom? Saiu? Tchau, botei o ovelho. É, mas é o laranja, tá bom? Tá bom. Não sei o que ela fez aqui, não é? Sexto. De fato, eu não sei o que ela fez aqui. Não, eu preciso disso agora. Não sei o que ela fez aqui. Não sei o que ela fez aqui. Então, o que ela fez aqui? Não sei o que ela fez aqui. Sim, tá bom. Vamos lá então, né? Continuando então aqui, a página 66. É pra esperar ainda? É sério, Tiago? É pra esperar ainda? Isso aqui é de casa, meu amor. Tem que fazer em casa. Pode passar. Não, pode não. Mas gente, isso aqui é tarefa de casa. Não é pra fazer agora, não. É tarefa de casa. Já tinha que estar feita. Vamos lá agora. Pode passar. Pode passar alguém? Aqui é a página 66. Tá dizendo assim. Considere que o perímetro do polígono ABCDE, aquele que a gente acabou de ver, ele mede 19 centímetros. Qual é a medida do lado AB desse polígono? A gente tem agora um polígono irregular, exatamente igual aquele laranja, só que ele tem só um, dois, três, quatro, cinco lados. É um pentágono também. Por ser um pentágono, a gente já tem que saber quantas medidas a gente vai ter pra poder fazer aí a medição. Se ele é um polígono irregular, significa que eu posso ter até cinco medidas diferentes. Então, a gente precisa ver aqui direitinho como que eu vou fazer pra descobrir qual é o lado que está sem medida. Como eu já sei que o lado do perímetro todinho, ele tem que medir 19 centímetros redondo, o que vocês me aconselham a fazer pra eu encontrar essa soma? O dia vai encontrar o 3,5 pra dar 19. Mas como é que você encontrou esse 3,5? Eu somei tudo, aí deu aquele resultado. Aí botei os números pra ver o que dava certo. Ah, a diferença, né? Você procurou a diferença entre eles, é isso? Aí o que deu certo foi 3,5. Muito bem, então ficou assim, ó. 4,2 mais 3,2 mais 4 mais 3,8 é igual a 15,5, certo? Aí eu botei 3,5, aí ficou 19. Isso. Então, 19 menos 15,5 deu 3,5, certo? Então, a resposta é essa daí mesmo. Quem não fez, pode registrar agora, tá bom? Eu tô percebendo que vocês não estão fazendo, né? Aquela minha, eu só não tinha feito uma, que era o de verde e o de laranja. Tiago tá fazendo? Eu não tenho feito. Tu. E tu. Ti-ti-ti. Vamos lá. Pronto? Posso passar para o próximo? Não. Não, Tia, calma. Terminei. Terminei, Tia. Tia? Oi. Ah, só que eu tava. Técalei. Vou fazer, então, o último exercício aqui da página 66, tá bom? É esse aqui. O Gustavo, ele tem que trocar o rodapé do quarto do apartamento onde ele mora, tá? Só que pra ele fazer isso, ele precisa fazer toda a medição do quarto, né? Do rodapé do quarto. Ou seja, ele tem que medir aquela parte que fica embaixo na parede. Rodapé é aquela proteção, certo? Tem uma proteção embaixo. Proteção contra a água na parede. É, tem uma proteção que fica contornando toda a parede. O perímetro é esse contorno, tá bom? Todo esse contorno da parede é o perímetro do quarto, né? Aí, aqui, eu vou ter as medidas do quarto. Eu tenho essa lateral aqui, ó, que é 3,35, essa lateral aqui. E essa outra lateral aqui é 2,70. Então, o quarto dele não é um quadrado perfeito. Vai ser um retângulo. Mas, Tia, como é que eu faço? O quarto dele tem quatro paredes e eu só tenho duas medidas. É só você pensar. Essa parede aqui, ó, de 3,35, vai ter a mesma medida nessa daqui também. E essa medida de 2,70 também vai ter a mesma medida nessa daqui também. Mas, perceba uma coisa. Essa parede aqui, ó, desse lado, ela vai ter uma abertura para a porta. Não é isso? Não. E eu não vou poder colocar rodapé na porta, né? O espaço da porta não tem rodapé. Então, depois eu tenho que descobrir essa medida aqui. E se eu olhar lá na frente, né, da porta, tem uma medida aqui que vai me dizer que é 0,82 o espaço da porta. Então, depois eu vou ter que tirar esse espaço para eu saber quanto que eu vou ter que comprar de rodapé. Vocês entenderam o que a gente vai fazer? Então, primeiro a gente vai somar todo o perímetro. 3,35 mais 2,70 mais 3,35 mais 2,70. Aí a gente vai ter um resultado. Depois eu vou ter que subtrair o espaço da porta, porque na porta eu não vou colocar rodapé. Então, como ficou o nosso cálculo? Ficou assim, ó. A resposta é a seguinte. O perímetro do quarto dele é esse aqui. Ih, faltou aqui uma colocação aqui, viu? É 3,35 mais 2,70 mais 2,70 mais 3,35. Deixa eu consertar aqui para vocês não se confundirem, tá? Então, aqui, ó, tem que colocar outro mais, porque 2,70 aparece duas vezes. Pera aí. Deixa eu ver o que eu faço aqui, para não prejudicar aqui o que já está feito. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Pronto, agora vai dar. Então, eu coloco aqui, ó, mais 2,70, certo? Pronto, agora ficou certo. Então, eu vou ter 3,35 mais 2,70 mais 2,70 mais 3,35. Aí eu vou ter 2,1. É a medida total do quarto, né, do Gustavo. Então, o quarto do Gustavo todinho, ele vai ter essa medida aí, tá? Aí... Ele já mora sozinho. Hã? Gustavo mora sozinho. Não sei, aqui no Problema não diz, aqui só diz o tamanho do quarto, da sala, da cozinha e do banheiro da casa dele. Aí eu não sei se ele mora sozinho. Ele não só diz, mas ele não é sozinho. Ué? Eu, quando eu estava morando na minha casa, no meu quarto também só tinha uma cama, mas a minha irmã morava comigo, ela dormia na sala. A gente não sabe. E você sabe se o Gustavo tem namorada? Você sabe se o Gustavo tem namorada? O problema diz se o Gustavo tem namorada? O problema não diz se o Gustavo tem namorada, nem diz se ele mora sozinho. Aqui a gente está fazendo uma soma do perímetro do quarto dele, tá? Agora, preste atenção. Ele vai pagar R$ 7,00 pelo metro do rodapé. O metro do rodapé custa R$ 7,00. Então, eu já sei que o total do perímetro vai estar R$ 2,1. Mas agora, eu preciso fazer o desconto da porta. Tá vendo aqui, ó? Esse desconto da porta aqui, eu não vou precisar colocar o perímetro aqui. Então, eu não vou pagar por ele. Eu vou economizar um pouco. Espaço da porta equivale a 0,82, porque é o mesmo tamanho dessa daqui. Então, agora você vai fazer o desconto da porta, ó. 12,1 menos 0,82 vai dar 11,28. Agora, eu vou fazer 11,28 vezes 7, pra eu saber quanto que ele vai gastar em reais. E aí, vai dar R$ 78,96. Tá bom? Se você não fez, aí é só você registrar as informações agora, tá bom? Tá. Enquanto isso, eu tô mandando aqui os mini vídeos aqui no grupo. Tá bom? Pra que você possa acompanhar depois, se você quiser, tá certo? Todo mundo tá registrando as informações? Beleza. 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 Não, tá caro um metro, né? Tá bem baratinho um metro, é sete reais, é. Aqui um metro de cerâmica é quarenta e sete. É, mas é porque a cerâmica é outra coisa, a cerâmica não é o rodapé. A cerâmica é a área, né? Não, mas não se preocupa não, que hoje a gente vai medir também cerâmica, viu? Mas a gente vai medir na casa da Helena, daqui a pouco a gente vai lá pra casa da Helena pra medir a cerâmica dela. A verdade é que nós já viramos pedreiro. Ah, não é pedreiro, é vendedor de materiais de construção, né? A pessoa tá indo na loja comprar, eu tô fazendo cálculo pra ela comprar o material. Mas é boa observação, viu? Já dá pra gente trabalhar como mestre de obra, ó, tá vendo? Cê é doido? Pedreiro ganha bem, cê acha? Pedreiro ganha duzentos reais por dia, sabia disso? Que isso? É, pedreiro ganha duzentos reais por dia. Cê é um milhoneiro mais não, tia, você é pedreiro agora. Ele ganha mais do que eu por dia. Obrigada, cê é um milhoneiro ainda. Cê é um milhoneiro ainda, rapaz. Ah, cê ganha duzentos reais por dia, eu tava feliz. Não, cê vieram pra ganhar sete, setecentos e pouco. Todo mundo registrou que ainda está copiando, diga eu. Eu, galera. Eu. Eu. Isso aqui era atividade de casa, hein, galera? Tinha que tá feita. A não ser que cê esteja corrigindo, né? E aí, tudo bem. Tô corrigindo. Pode passar aqui. Pode passar aqui, ó. Mas tem mais gente, tem mais gente copiando ainda. Ô, tia, não tem a página 67? Tenho. A gente vai pra lá agora. Eu. 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 Ah, obrigado. Já me chamou de velha. Olha aí. Aí valeu, hein. Aí valeu. Já me chamou de velha, já. Me chamou de velha. Eu. Tinha que a minha mãe. Tinha que a minha mãe tava velha e ela tava comprando um monte de coisa de crochê. Você quer um presente? Acho que não. Nossa, tia. Obrigada pela resposta, tia. Oi, tia. Oi. Tia. Está vendo que minha mãe morre com raiva de mim? Fica com raiva de você? Sim. Por quê? Por causa quando eu era pequena, quando eu estava falando coisa a ela, né? Aí, até ela fala, mãe, está bem, gente? Porque ela só respondeu o quê? Fala, hum, sabe? Até hoje. Quando ela perguntasse para mim, eu falava, hum, também, porque eu peguei o saco de ela. Hum. 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 É assim? Tia, por que você está chorando? Hum. Vamos lá para a página 66? Pode ser? Cossinha. Cossinha, pode. Quem está copiando? Diga, eu. Mãe do Cossinha? Eu. Eu quem? É Paulo que está copiando ainda? Aham, é porque eu estava fazendo uma coisa aqui e agora eu estou copiando. Eu estava fazendo uma coisa aqui. Que coisa que era? Era xixi ou era... Era xixi ou era cocô? Eu fui buscar o caderno ali. Eu fui buscar o caderno ali para a minha prima, que ela queria... Tia. Ai. Hum. Tia. Oi. Oi. Tia. Oi. 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 Tia. 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 Não é cuscuz com leite não, né? Bonita. É. 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 É, Gabi. Sério? É. É. Não é Gabi não, tia. Não é Gabi não? Quem é que está falando? Oi. Falou. É minha prima, tia. Mentira. A voz da Gabriele. E cadê sua filha? A Gabriele já virou... é figurinha carimbada aqui nas aulas do quinto ano. Ela fala tudo que você imaginar. A filha. Cadê a Ravita? Cadê a Ravita? Cadê a Ravita? Cadê a Ravita? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Olha lá, tia. Alguém está mandando ela falar alguma coisa. No entende? Paulo, você copia a tarefa, Paulo. No entende? É um negócio muito gostoso e nutritivo. Sabe o que é? Rapadura com... Não. O que que é? É batata. Batata com o que? Com leite? Não, tia, aquela batata Batata de puiga e aquela batata que tem veneno Que só pode ser com leite Eu tô comendo batata Batata falha Certo Batata falha E aí, eu posso ou não posso? Eu fico aqui, o que eu faço na minha vida? Vou pra 67 de novo Você tá com batata de leite? Então eu já vou duas coisas Tia, a senhora Vai fazer o trabalho agora Tia, por minha senhora pode ir E deixa eu falar uma coisa Diga Falando em batata Uma vez eu fui pro sítio do meu Tio Aí tava eu, minha prima Uns amigos meus E umas amigas da minha prima Aí, lá na cozinha A mulher tinha comprado as batata falha Pra fazer a comida Pode passar Nós fomos Nós fomos Pegar um copo de refrigerante Falando pro homem que nós queria beber refrigerante Aí ele botou refrigerante no copo A gente conseguiu o copo Aí quando nós pegamos o copo Nós fomos escondido Por detrás da casa Pulamos a janela Pegamos batata falha e fomos embora Mas menina Que coisa Lá na voz Como vocês podem ver Como vocês podem ver A gente já terminou aqui o perímetro Os assuntos de perímetro Lindo que ela falou Com você O que foi Tá tudo bem Tia Tá tudo bem Tá Tá tudo bem Aí ela chama Tia Cola Ela diz Tá tudo bem Tia Cola Tá tudo bem Tia Cola tá bem Graças a Deus Tá tudo bem Tá tudo bem Agora nós vamos sair de perímetro E vamos entrar em medidas de área Tá bom Vocês acabaram de calcular A maneira correta Como a gente deve medir Ali os rodapés Pra colocar ali A proteção Contra a umidade na parede A gente mediu o que As paredes Agora a gente vai ter que medir O chão do quarto O chão da sala Como é que a gente faz Pra medir isso É medida de área A gente vai medir A parte de dentro Perímetro mede as paredes A parte de fora E a área mede As partes de dentro A parte do chão Tá bom Então o cálculo De medida de área É diferente E pra isso acontecer A gente vai lá Pra página 67 Olha aí o Fofonildo Dando uma força pra você Mas não é só o Fofonildo Que vai dar uma força Pra vocês agora não Hoje nós temos Uma participação especial Da nossa querida Helena Fala oi pra Helena Diz bom dia pra ela Eles são tímidos Viu Helena Eles são tímidos A Helena também é muito tímida Viu Oi Oi Eu fiz um capacete de novo Quer ver? Daqui a pouco a gente vê Tá bom? Daqui a pouco a gente vê Eu abro a câmera Pra você poder ver E mostrar pra todo mundo Tá bom? É... Continuando então aqui A Helena Ela tem uma coisa Pra falar pra vocês Ela tá se apresentando Olá Eu sou a Helena Ela dizendo aqui Pra vocês Ela diz que está Com um probleminha Vocês estão vendo aí? Vou te falar O que ela não tá falando Ela tá mandando tímida E que problema Que é Helena Que você tá passando? Ixi Ela tá perguntando Se você pode ajudar ela É claro Claro? Ela diz que precisa Trocar os azulejos Da parede Da cozinha Mas ela não sabe Quantos ela vai precisar Ela tá perguntando Se você pode ajudar A calcular a área da parede Você consegue ajudar ela? Vocês vão pagar mesmo Ixi, eles querem que você pague Que coisa Tá aqui Essa aqui é a parede Da cozinha dela É É A questão é a seguinte Gente É A gente precisa saber É Considerando que Cada azulejo desse Vai ser ali Em torno De mais ou menos É Um centímetro Né? Eu preciso ver Quais são Qual é o tamanho Dessa parede aqui Aliás É nem um centímetro Né? Eu só quero saber Quantos azulejos Cabem aqui Nessa parede Pra gente começar Vocês sabem Mais ou menos Observar aí Quantos azulejos Cabem nessa parede? Ó Tem uma maneira Mais fácil Pra vocês Calcularem Quantos azulejos Tem aí Nessa parede Aqui eu Quanto é Oito vezes Oito É isso que eu quero saber Se você Se você Fizer Se você fizer A contagem Isso Se você fizer A contagem Dos azulejos Aqui ó Que estão na Na parte de cima Na linha de cima É 64 azulejos Mas você chegou Nesse número De 64 Contando Um por um Ou você Multiplicou Oito vezes Oito A base Pela Pela largura Aqui eu Multipliquei Oito vezes Seis De 64 E você Achou Você achou Você achou Fácil Multiplicar Assim? Claro Ah Então Isso aqui Muito bem Isso aqui É uma coisa Muito importante Porque você Pode multiplicar Justamente usando Isso Você vai usar Um lado Ó O lado aqui De cima Com o lado Da lateral Ou seja A largura E o comprimento Muito bem E aí você Fez o que? Uma multiplicação Você contou Aqui tem Oito azulejos E contou Aqui tem Mais oito azulejos Você multiplicou Oito vezes Oito É assim Que a gente Acha a área De qualquer Superfície De repente Você quer medir Quanto que é O tamanho Da sua sala O tamanho Da tampa Da sua mesa O tamanho Da mesa Onde você Estuda Você sempre Vai fazer isso Você vai medir A largura E o comprimento E aí você faz Uma continha De multiplicação Que será Que a Helena Vai dizer A respeito disso? A Helena Voltou aí Ó Ó a Ariana A Helena Voltou Obrigada Obrigada Será Ó ela tá dizendo Que essa aqui É a parede dela Quantos azulejos Vocês contaram mesmo? 64 64 Pronto Agora você já sabe Que é 64 Tá bom A Helena Ela tá agradecendo Viu? Ela tá agradecendo Vocês Pronto De nada A Helena Valeu Viu? Depois você paga Nós Tá? Paga nós A Helena Paga nós Então Ela diz Ela diz Eu não vou Cair Não Cair Não Então Agora a gente Já sabe O que é Uma área A área Oi Então Se eu fiz De casa Né Né Tio Você tem De casa Sim É Tio Não Desculpa Né Tio Então Então De casa Não Não Tio Fazer Que ele Vem Descendo Sim Na Largura Sim Na Largura Ele Vai Descendo E No E Na Expensura Que vai De lado Sim Mas a gente Tá vendo Agora o que Que é A área Eu quero Que você Entenda O conceito De área Agora Tá bom Não De irregularidade Do terreno Não é Isso Que tá Em Em Questão Agora A gente Não Tá Estudando Os Desníveis Desnivelamentos A gente Tá estudando A área A área É a parte De cima É a superfície É o que Você pode Ver É o que Você pode Tocar O que Você pode Pisar Em cima Tá Então A área É a parte Plana Independentemente Se ela Tá Virada Pra cima Ou virada Pra baixo A gente Tá vendo A área Agora E não Desnivelamento Tá Então A área Vai ser A medida De uma Superfície Em que Você vai Multiplicar Os lados Tá bom Aqui No caso Da superfície Que ela é Quadrada Ou que ela É retangular Lembrando Pra vocês Deixa eu dizer Mais uma vez A superfície Que ela é Quadrada Ou retangular A gente Faz assim A gente Vai medir A largura Vezes O comprimento Tá Por exemplo Aqui eu tenho Vários quadradinhos Se você Multiplicar A quantidade De quadradinhos Que tem aqui Na largura Pelo comprimento Quantos quadradinhos Você acha Que tem aqui Nesta imagem Três Quantos Vinte e cinco Ah bom Por que Que eu achei Esse Número Vinte e cinco Porque aqui Eu tenho Cinco Um Dois Três Quatro Cinco E aqui Na lateral Eu tenho Mais cinco Um Dois Três Quatro Cinco Então cinco Vezes cinco É igual a vinte e cinco Então eu não estou Calculando mais o perímetro O perímetro seria somente As paredes A parte de fora Perímetro Eu somo todos os lados A área Pra eu saber O interior Do meu terreno Eu vou multiplicar Os lados É diferente Tá Deixa eu perguntar aqui Matheus Você conseguiu entender isso? Matheus Quem não entendeu Todo mundo entendeu Todo mundo entendeu Isso aqui? Eu não entendi Não Eu não entendi Não Quem? Eu Eu quem? Matheus O que que você Não entendeu? Você acertou A quantidade De azulejo Que tem aqui Como que você acertou? Eu multipliquei Então é só isso É somente isso É somente isso É só multiplicar Entendeu? Você só tem que multiplicar Os lados Você compreendeu Esse ponto? Aham Aham Esse aham É aham 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 Matheus Fale comigo Matheus Matheus Liga esse microfone Fala comigo Pelo menos o microfone Tá ligado Então fala comigo Não Entendeu? Eu entendi Que precisa multiplicar Os lados Certo Pronto É isso que você tem que saber Daqui a pouco você vai conseguir Fazer bem direitinho É só multiplicar Os lados Tá Para a área Para a medida de área É só multiplicar Os lados Então aqui ó Você vai vir comigo aqui Pra uma brincadeira Que eu vou fazer aqui com vocês Ó Opa Bota aqui Tá dando tudo errado hoje aqui Aqui ó Aqui eu tenho um slide Que vai mostrar pra vocês A comparação das duas medidas Tá? Essa aqui é a área Esse aqui é o perímetro Perceba A área Ela vai medir somente A parte de dentro do terreno O perímetro Vai medir o contorno Do meu terreno Isso aqui vocês estão entendendo? Aham Pronto Isso aqui é bem simples É uma coisa fácil Pra você guardar Eu vou fazer uma brincadeira Com as letras de início Tá? A letra P de perímetro É a letra P de parede Eu vou medir o contorno da parede Tá vendo? Todo o contorno do meu terreno Eu vou medir Pra eu saber o contorno do meu perímetro Eu vou contar cada uma das linhas Dos segmentos de reta Então nesse polígono aqui Eu vou ter Um Dois Três Quatro Cinco Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Então aqui Eu vou ter Doze Lados Tá? Significaria se fosse Doze metros Eu colocaria então Cada Cada linha dessa Seria um metro Eu colocaria doze metros Agora A área Nem sempre Ela vai ter o mesmo valor Do perímetro Porque eu quero calcular Aqui dentro Eu quero saber Quantos quadradinhos Cabem dentro Dessa área Perceba que é a mesma figura Aí eu tenho Quantos quadradinhos aqui Um Dois Três Quatro Cinco Seis Então a minha área Vai ser equivalente A seis metros Quadrados Tá? Seis metros Quadrados Enquanto que meu perímetro Vai ser somente Doze metros Mas pra vocês Entenderem isso Direitinho Olha isso aqui Que eu coloquei pra vocês Também Vamos medir O tamanho da minha casa Isso aqui é só um exemplo Tá bom? Aqui eu tenho Essa parte verde É a minha sala Essa laranja É a minha cozinha O azul É o meu quarto O rosa É o quarto da Ana E assim vai Tá? Eu quero que vocês me digam Qual é o tamanho Da minha sala Lembrando que Cada quadradinho desse É um metro quadrado Tá? Quantos metros Tem a minha sala É só contar Quantos quadradinhos Tem? Quinze 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 metros quadrados Muito bem E a minha cozinha? Cinco Cinco metros quadrados Muito bem E o meu quarto Que é esse azul? Seito Isso E o quarto da Ana Que é esse rosa? Seito E o meu banheiro? Quatro Pronto Pronto Como é que a gente Chega nesse entendimento? A gente tem que entender Que a gente tem que medir A parte de dentro Dos cômodos A sala Você não precisa contar Um, dois, três, quatro, cinco Até chegar no quinze Você vai medir Você vai medir três Aqui de cima Vezes cinco A gente vai medir a largura Vezes o comprimento E assim por diante Tá? Sempre bote isso em mente Pra medir a área É só medir largura Vezes comprimento Não tem como errar Então quando você vira um quadrado O quadrado ele é uma figura geométrica Um polígono Onde todos os quatro lados serão iguais Não é isso? Então a gente vai representar a área Que a gente vai encontrar Pela letra maiúscula A área vai ser igual a um lado Vezes o outro lado Por isso que eu coloquei aqui A vezes A Aqui é o lado A E aqui é o lado A Então A vezes A Vai ser um resultado ao quadrado Como é que a gente representa o quadrado? Colocando o número dois Bem pequenininho Em cima do número que a gente encontrar Certo? Ou em cima da medida da área No caso se for centímetros Se for metros Quilômetros Tanto faz E a área do Do retângulo Deixa eu mostrar aqui pra vocês rapidinho A área do retângulo Ela também é do mesmo jeito Só que ó Preste atenção Enquanto que a área Que a gente tem aqui ó A área do quadrado Ela vai ter dois lados iguais Aliás quatro lados iguais né Todos os lados aqui Vão ter a mesma medida Por isso que eu coloquei a letra A aqui O retângulo Ele não vai ter duas Ele não vai ter a mesma medida Em todos os lados Ele vai ter um lado maior E um lado menor Então a gente vai ter o lado A E o lado B Então a gente vai ter que fazer a medida Da largura vezes o comprimento Mas é bem simples Se você vier comigo aqui ó Pra página 68 do livro Vocês vão ver essa explanação aqui Vocês estão conseguindo ver aí Na página 68 do livro de vocês Pronto Tem um quadradinho verde Dentro de uma malha quadriculada Não é isso? E aí basta você calcular O espaço né A área em que esse quadradinho verde Ele tá ocupando Fazendo uma multiplicação Você vai multiplicar A base de cima Pela base lateral Quanto que vai dar? Quantos quadradinhos a gente tem aí? Vai dar 6 6 quadradinhos? 9, 9 9, por que 9? Porque é 3 vezes 3 Tá vendo ó Eu tenho 3 quadradinhos aqui 3 quadradinhos aqui Então 3 vezes 3 dá 9 Perceba É lado vezes lado Toda vida Lado vezes lado Eu encontro a medida Da minha área E se eu vier Pro retângulo É do mesmo jeito Aqui na página 68 Do seu livro Também tem a mesma coisa Tá vendo? É só fazer lado Vezes lado Aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos E aqui eu vou ter 1, 2 Quanto que é 5 vezes 2? 2 vezes o número 5? Isso Então a minha área Aqui nessa representação Essa área aqui É de 10 centímetros quadrados E aqui nessa representação A minha área Equivale a 9 centímetros quadrados Aqui na página 68 Você consegue ver Que a gente vai A gente vai fazer Essa multiplicação Medindo lado Sobre lado Comprimento Vezes a largura Do retângulo E a gente vai sempre Representar com esse Numerozinho 2 Aqui ó Colocado em cima Esse 2 pequenininho Pra representar Que a medida É em quadrados Né? Ou seja Centímetros quadrados Métodos quadrados Perímetro não Coloca o quadrado Tá? Perímetro não Coloca o quadrado Coloca só na área Tá certo? A gente vem pra cá Agora ó Eu quero que vocês Entendam isso aqui É muito importante Todas as medidas Que a gente vai encontrar Do perímetro Né? A gente vai colocar Sempre Sem o 2 Né? Sem o 2 Lá em cima Então é centímetros Metros Quilômetros Tudo normal Mas as medidas Em área A gente vai ter que colocar Centímetros quadrados Metros quadrados Ou quilômetros quadrados Tá bom? Então preste atenção nisso Não se confunda Então vamos fazer Algumas atividades Que quando a gente faz Atividade A gente presta mais atenção Tá? Então vamos lá A gente tem aqui A número 1 Da página 69 Quem já tá aí Com o livro aberto Diga eu Eu Quem já tá com o lápis Apontadinho A borracha na mão Diga eu Eu, tio Muito bem Muito bem Vocês são maravilhosos Então a gente tá aqui Na pergunta número 1 Da página 69 Não? É? É da 69 Fofonildo Você tá esperto Viu, Fofonildo? Lá embaixo Lá Embaixo Na página 69 Tem o exercício 1 Tá? Vocês tão conseguindo ver? Tá assim ó Um quadrado Tem o perímetro Igual a 48 centímetros Qual seria a área Desse quadrado? Bom Aqui é um negócio Porque a gente não tem Nenhum desenho Pra gente poder contar Os quadradinhos lá dentro Mas a gente tem a área A gente tem o A medida do perímetro O perímetro é o muro Né? O muro desse terreno E a gente tem outra dica Importante É um quadrado Se é um quadrado Eu tenho que entender Que o quadrado Ele é essa figura Que eu tô mostrando aqui Pra vocês E o quadrado Ele tem uma particularidade Ele vai ter Quatro lados iguais Então se ele vai ter Quatro lados iguais Eu vou ter que encontrar A mesma medida aqui A mesma medida aqui A mesma medida aqui E a mesma medida aqui Pra eu calcular Minha área Eu vou ter que multiplicar Lado Vezes lado Então o primeiro desafio Que a gente tem aqui É fazer uma divisão Que divisão, tia? Eu vou pegar esse valor aqui 48 centímetros E vou dividir pelos quatro lados Do quadrado Pra eu saber Quanto que é cada lado Tá bom? Todo mundo tá entendendo isso aqui? Oi, tia Oi, oi O que é que fica esse quadrado aí? Não, meu amor Esse quadrado Fui eu que coloquei Pra você acompanhar o exercício Eu tô na página 69 Exercício 1 Lá embaixo na sua página Lá no comecinho Lá embaixo Lá no final Tá vendo? Tá escrito atividades? Pois é Esse quadrado aqui Fui eu que coloquei Pra você ver Tá bom? Então esse quadrado aqui Ele vai ter um perímetro De 48 centímetros Eu vou pegar esse 48 Vou dividir por quatro Porque é a quantidade De lados iguais Que o quadrado tem E vou descobrir Quanto que é Cada lado do perímetro Pra eu poder fazer a multiplicação E encontrar então a área Então o que que eu faço? Primeiro eu entendo Que um quadrado Ele tem quatro lados E todos os lados são iguais Depois eu vou entender Que o perímetro É a soma desses lados Então eu vou ter Uma mesma medida No lado de cima No lado de baixo No lado direito No lado esquerdo Depois eu tenho que entender Que pra saber Quanto mede cada lado É só eu dividir 48 por 4 Então eu vou dividir Alguém já sabe Quanto que é 48 Dividido por 4? Se você não sabe Me acompanha Que eu vou fazer aqui agora Quando a gente vai fazer Uma divisão A gente começa sempre Por esse primeiro número Aqui ó Tá? Eu vou verificar Se esse número aqui ó Ele pode ser dividido Pelo meu divisor Quem é o divisor? O divisor É o número Que está dentro Da chave Certo? Então ó Eu vou ver Se o 4 Dá pra dividir Por 4 4 dividido Por 4 Dá quanto? Ah Tietchan Tietchan É assim ó 4 dividido Por 4 Dá quanto? 12 4 bombons Para 4 pessoas Quantas pessoas Ficam com cada bombom? Ah bom Então 4 dividido Por 4 É 1 Certo? Coloca o 1 Você desce Dividindo Sobe Multiplicando Então eu vou pegar Esse 1 aqui ó Eu desci Fazendo o cálculo De divisão E vou subir Multiplicando Como é que é o funk mesmo? Quem lembra? Sobe Dividindo Sobe Multiplicando Isso Desce dividindo Só multiplicando Desce dividindo Só multiplicando Isso mesmo Então eu vou descer Dividindo Vou subir Multiplicando 1 vezes o 4 Vai ser igual ao 4 4 menos 4 É igual a 0 Ok Acabou? Não Não acabou Agora eu vou tratar Com o 8 Tá? O 8 eu vou dar Um peteleco nele Ele vai descer Lá pra baixo E a partir de agora Eu pego ele aqui ó 8 8 dividido Por 4 Dá 2 Certo? 8 bombons Dividido Pra 4 pessoas Vai dar 2 2 vezes o 4 É igual a 8 8 menos o 8 Vai dar 0 Então o resultado É que Cada lado do meu quadrado Corresponde a 12 centímetros Então eu sei que aqui é 12 Aqui é 12 Aqui é 12 E aqui é 12 Então 12 mais 12 24 12 mais 12 24 Dá 48 Então agora que eu já sei Que cada lado do meu quadrado É 12 centímetros Pra eu achar a área De dentro do meu quadrado Eu vou multiplicar 12 vezes 12 Aí eu vou fazer outra conta Aqui ó 12 vezes 12 Quanto que dá? 12 vezes 12 É igual a Ó 2 vezes 2 Aqui ó 2 vezes 2 Vai dar 4 Agora eu vou multiplicar assim ó 2 vezes 1 Vai dar 2 Não é isso? Já multipliquei esse 2 aqui Agora eu vou multiplicar esse aqui ó 1 vezes o 2 Vai dar 2 Né? E agora eu vou multiplicar esse aqui ó 1 vezes o 1 Vai dar 1 E aí agora eu somo tudo Dá quanto mesmo? 144 Ó 4 menos nada Vai dar 4 2 mais 2 Dá 4 E como que ficou? 144 centímetros Quadrados Tá bom? Lembre disso 144 centímetros Quadrados Tá bom? Então essa é a resposta Da pergunta 1 Tá bom? Então primeiro Eu tive que fazer uma divisão 48 dividido por 4 Deu 12 Depois eu multipliquei 12 Vezes 12 E achei a área 144 centímetros Quadrados Esse 2 pequenininho Que vocês estão vendo aqui ó A gente chama de Quadrado Tá bom? Você conseguiu entender então Matheus? Não foi? Fez as contas bem rapidinho? Bacana Bacana Muito massa Viu? Não é difícil não É só Pegar a prática Tá bom? Ah tia Pera 12 mais 12 Aí deu 48 É como chegar no 144 Não é 12 mais 12 É 12 vezes 12 Quanto que dá 12 vezes 12? Deu 64 Então Você achou a medida da área A medida da área é 12 vezes 12 É lado vezes lado Entendeu? Anda A medida de área não é mais soma Você só vai somar no perímetro Tá bom? Perímetro você soma Área você multiplica Entendido? Uhum Pronto Perímetro Preste atenção nisso Perímetro você soma Área você multiplica Como é que eu vou fazer a textual hoje? Produção textual hoje não tem Tem Deixa eu ver quantas Hum Não sei Posso passar pra próxima? Pra página 70? Eu vou lá pra página 70 Tá bom? Ó A página 70 É um desafio bem grande E aí a página 71 Fica pra casa Pra vocês Tá bom? Uhum Então a gente vem pra cá agora A página 70 É esse daqui Observe os polígonos Na malha quadriculada Você vai registrar Na tabela Que tem aí embaixo O perímetro E a área De cada polígono Esse daqui eu não fiz Eu vou fazer junto com vocês Pra nós fazermos todos juntos Tá bom? Então essa daqui Já é a página 70 Ó A área É pra Botar os É pra somar os quadradinhos E o E o perímetro É pra somar É pra os Os lados É a volta de fora Certo? Perímetro Você vai contar Os lados de fora E a área Você vai somar os quadradinhos Tá bom? E aí eu coloquei aqui Uma tabela Tá vendo? Que eu vou representar aqui Junto com vocês Tá? Vamos fazer É Figura por figura Tá bom? Eu vou diminuir aqui Pra ficar mais fácil Pra gente acompanhar Eu vou aumentar aqui Pronto E vou diminuir aqui também Pronto Todo mundo está conseguindo ver, né? Bom A gente tem a figura A Vamos olhar então Aqui a figura A Tá vendo aqui a figura A? Aham É Vamos observar então ela E contar Quantos quadradinhos Tem dentro da sua área? Quatro Quatro Muito bem A gente já sabe que a área é quatro Então a gente vem aqui E registra Aqui dentro Tá bom? Deixa eu só ampliar aqui Pra ficar bem grandão Pra vocês poderem ver Tá bom? Opa Aí agora ficou bom Então Ixi Ficou muito grande Volta 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 Pronto Acho que agora dá Então quatro Quatro Tá bom? Ok A gente já sabe que é quatro Agora Você vai me dizer Deixa eu ver aqui Deixa eu mudar aqui Senão eu não consigo manipular Aqui Já que a gente já sabe que aqui a área de dentro é quatro Vamos contar agora as laterais Tá bom? Cada ladinho de cada quadradinho Tá bom? Perímetro É o lado de fora Tá bom? Vamos contar Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Você conseguiu entender o que eu fiz? Quem entendeu? Eu Pronto Então Aqui ó Vamos começar aqui Dessa lateralzinha aqui Cada risquinho A gente conta Cada risquinho Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Então a gente já entendeu Que o lado A O polígono A Ele vai ter quatro centímetros quadrados de área Mas ele vai ter oito centímetros de perímetro Todo mundo tá acompanhando? Sim Tá entendendo, Matheus? Sim Matheus, aqui na letra B Quantos quadradinhos eu tenho dentro da minha área? Quatro Quatro Então você vem aqui no B e representa de novo com o número quatro Mas agora eu tenho que contar os murinhos Cada partezinha do murinho Vamos ver quantos murinhos que tem aqui no perímetro Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Então quanto que a gente tem? Dez Isso Agora eu vou deixar você responder uma sozinha Tá? Vamos pra letra C Tudo? A C D 5 12 A D 6 10 A E 6 11 F 4 10 E a G 4 10 Caramba, hein? Parabéns Muito bom É Então aqui a C, ó A C, como o Matheus já falou A gente vai ter que contar aqui quantos quadradinhos a gente tem dentro da área Então a gente vai contar, ó Um Dois Três Quatro Cinco Né? Então a letra C vai ter cinco quadradinhos no seu interior E agora a gente vai contar os murinhos Cada murinho Então vou começar daqui, ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze E doze Então a letra C vai ter doze centímetros de perímetro A letra D Oi, Aliane, diga Então é assim Você tem o tanto de quadradinhos que tem dentro E por fora E por fora É A parte de dentro O que você está contando por dentro chama-se área E o que você está contando por fora são as paredes Chama-se perímetro Entendeu? Tentem fazer agora o D, o E, o F e o G sozinhos Que a gente vai comparar os resultados Tá bom? Vou dar pra vocês aí dois minutinhos pra vocês contarem tudo A parte de dentro é a área E o murinho que você está contando, o muro, é o perímetro É a parede O que você está contando, o que você está contando? O que você está contando? Tá dando certo, gente? Sim Vocês estão tão concentrados Eu tive que tirar o fone só pra poder resolver esse negócio aqui Você teve que fazer o que? Eu tive que tirar o fone porque os caras não fazem e falaram Eu não consigo me concentrar pra contar de mim Entendi 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 Eu fui um minuto e meio Uh! Muito bem, parabéns. Renan, me deu um susto aqui. Renan, você está fazendo? Tá. Todo mundo está conseguindo fazer? Oi? Acabou? Quem ainda está fazendo? Diga eu. A tia, posso dizer o meu resultado? Pode, pode dizer. Na A foi 4 e 8, na B foi 4 e 10, na C foi 5 e 12 e na B foi 6 e 10, na F foi 6 e 11 e na F foi 4 e 10. E na F foi 4 e 10. Não, a 3 e 10. Muito bem, muito bem. Tá certo, Tia? Vamos corrigir todo mundo, a gente vai corrigir todo mundo junto. Tá certo, Tia? A gente vai corrigir já, viu? Aguenta aí, aguenta aí. Tinha algum gol de tão velhado que parece um dia? É, tem. Quem ainda está fazendo? Eu tô não. Tá não? Eu aprendi. Bom, enquanto vocês estão fazendo, eu vou mandar aqui os recadinhos de atividades pro pessoal do F2. Tá bom? Ok. Que eu ainda não mandei os recadinhos pra eles do F2. E aí... Ele já deve tá doido lá, porque eu sempre mando de 7 horas, hoje eu não consegui mandar de 7 horas. Se hoje é matemática e o quê? Literatura. 10 horas. F9... 10 dias. 11 dias. 10 dias. 10 dias. E aí... 10 dias. 10 dias. 15 dias. Passamos lá... 20 dias. flow... 10 dias... 10 dias. 10 dias... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Hoje é sábado Hoje não tem lá no sétimo Hoje tem no sexto Hoje é no oitavo E aí gente, podemos fazer as correções? Sim Só mandar esse recadinho aqui pro pessoal do sexto e aí a gente vai O que é isso? 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 Entendi não Entendeu? Entendi não O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Entendeu? Entendi O que é isso? 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 Então... 2-3-4-5-6-7-8-9-10 Muito bem Tá certo São 10 Aqui na figura é essa daqui ó Essa daqui vocês estão colocando 11 de perímetro Eu vou contar aqui a área A área 1, 2, 3, 4, 5, 6 A área é 6 E o perímetro vocês estão colocando 11 mas olha aqui ó 1 Eu vou começar aqui debaixo ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. São doze, tá vendo, ó? Vou começar de novo, ó, daqui do rabichinho, ó. Um, ó, do rabichinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Então, aqui, ó, na letra E, é doze. É, aqui na letra F, ó, eu tenho um, dois, três, quatro. Eu tenho quatro quadradinhos aqui na minha área. E eu vou ter aqui de perímetro, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu vou ter dez aqui. Eu botei dez. Muito bem, parabéns. Eu botei dez na E. E aqui na G, você colocou quanto de área? Eu botei na área? É, nesse de cima aqui, ó, você botou quanto aqui? Quatro. É, tá certo. E no perímetro, você colocou quanto aqui, ó, no redor? Nove. Então, vamos contar, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tá vendo aqui? São dez também, ó. Ó, aí você pode agora analisar essa tabela que nós formamos agora, ó. Essa tabela foi formada com as nossas análises, tá bom? Com a nossa contagem. Vamos abrir aqui, pra ficar bem mais nítido pra vocês. Aqui, ó. Agora, vocês conseguem observar o seguinte, ó. Eu vou ter várias figuras diferentes que elas vão ter aqui a mesma, a mesma medida de área. E vou ter várias figuras diferentes que vão ter o mesmo perímetro. Mas nem sempre, ó, você não vai ter, ó, área vai ser diferente de perímetro, área diferente de perímetro. Tá vendo? Você vai ter resultados diferentes pra área e perímetro quando você for medir uma imagem. Aí, nas perguntas que vem logo em seguida, tá dizendo assim, ó. Quais polígonos apresentam o mesmo perímetro e áreas diferentes? Olha aqui, ó. A gente tem vários perímetros, vários polígonos que vão apresentar perímetros e áreas diferentes, né? Olha aqui, ó, todos diferentes. Você vai responder o quê? Você vai responder que os polígonos B e D, né, eles têm áreas, eles têm totalmente diferentes as áreas. Os polígonos B e F e os polígonos C e E, tá bom? Você consegue registrar aí nas perguntinhas? Pode, tia, eu posso fazer a pergunta? Pode. Na F, você pode contar a área de novo? A F tem quatro de área. Não é quatro quadradinhos? Não, tia, não tô bancando o perímetro, não. A área é o de baixo. A área da letra F é dez. Aliás, a área não. A área da letra F é quatro, porque tem quatro quadradinhos. Olha aqui, ó. Sim, mas... Mas eu contei, né, e deu errado. Só que eu queria que você contasse pra não ver como você conta. A área é o quadradinho. Não, o perímetro. O perímetro é cada lado desse que você conta aqui, ó. Cada ladinho. Certo? Sim, eu contei. Aí, no meu, deu outro. Eu queria que você contasse pra mim ver como você conta. Conte você. Ó. Um aqui embaixo da letrinha F. Aqui? Aí, dois... Sim. Um. Aí, dois pra direita. Dois. Vá. Três. Três. Quatro. Quatro. Cinco. Cinco. Ah, tá. Seis. Você contava com linhazinha, né? Sete. Oito. Nove. Dez. É que eu tava contando errado. Eu tava contando os quadradinhos em volta. Certo. Era só isso. Então, aqui é a resposta aqui, a letra B, né? Nós estamos aqui no exercício dois, a letra B, tá? Essa daqui é o primeiro pontinho. Tá? Vocês têm quatro pontinhos. A gente vai responder quatro respostas diferentes. Tá bom? Então, aqui é o primeiro pontinho. Vocês estão conseguindo registrar? Sim. Sim. Eu tô. Eu tô. Quando vocês terminarem, a gente vai pro segundo pontinho. Tchau. 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 O que você já vai? Existe a abrigação para a perímetra? O perímetro é a letra P grande e a área é a letra A grande, certo? Você coloca a letra A grande para escrever a área e a letra P grande para falar sobre o perímetro. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quem ainda está copiando? Eu não. Ó gente, essa parte que está aqui em cima, ó, é a pergunta, tá? A resposta é só essa que está aqui embaixo, tá bom? É que vocês estão demorando tanto para copiar só uma linhazinha de resposta que eu estou estranhando. Eu já copiou. Você ainda está copiando, Tiago? Já que nem. Quem mais está copiando? Eu não. Pode ir para o segundo pontinho? Sim. Ó, o segundo pontinho é esse aqui, ó. Quais polígonos apresentam formas diferentes e mesma área? Eles vão ter formas diferentes e vão ter a mesma área. Aí vocês vão colocar que é os polígonos A, B, F e G e depois D e E. Então, A, B, F e G são diferentes, mas tem a mesma área. E o D e o E, eles são diferentes, mas tem a mesma área. Certo? Eu acho que a Ana está chamando você ali, Robson. E o E, eles são diferentes, mas tem a mesma área. Quem ainda está copiando? Ele. Ainda tem alguém copiando? Pronto, você já está bem. Quem mais está registrando ainda as respostas? Então, eu vou avançar para o próximo, tá? O próximo pontinho é esse aqui, ó. Para ainda, para ainda. Tchau. 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 Pronto, pode passar. Aqui, quais polígonos apresentam a mesma área e perímetros diferentes? Os que têm a mesma área é o B, o F e o G. Cadê? 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 Aqui. Cadê? Mesma área e mesmo perímetro. É esse aqui, ó. Aqui, mesma área e mesmo perímetro. B, F e G. Certo? Esse aqui é o terceiro pontinho. Certo? 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 endano? Certo? Certo? Amém, né, tia? Amém, né? Pronto, vamos fazer a próxima, então, ó. Você vai usar uma régua pra medir os lados do polígono, tá bom? Você vai medir os lados do polígono que tá aí na página 71, tá bom? E vai registrar aqui, tudo bem? E vai registrar aqui na página 71. E aí Então, vamos lá. Aí você tá estudando. Vai fazer só o que você tem que fazer, não é? Coiqueira, tá me empalando. Gente, eu perdi a gravação agora desse último exercício, porque uma aluna do oitavo ano ligou aqui, viu? Aí eu não consegui salvar a gravação. Então, esse último exercício aqui, eu não consegui registrar a resolução pra mandar lá no grupo. Eu tava gravando aqui pra vocês, pra mandar no grupo. Aí, a aluna acabou de ligar aqui. Eu tive um problema. Eu vou tentar registrar de novo. Pega aí a reguinha pra vocês medirem as figuras que estão aí no exercício. Essas duas figuras, tá? Vocês têm essas duas figuras aí, o quadrado e o retângulo. É só vocês fazerem a medição com a regra. Aí vocês vão dizer pra mim qual é a área e qual é o perímetro dessas figuras. Tá bom? Aqui é a página 71, pergunta 3. Só pra registrar aqui, porque uma aluna ligou aqui e a gente perdeu as informações, eu vou só passar aqui bem rapidinho as últimas resoluções que a gente foi fazendo um acompanhando o outro, mas aí eu perdi a gravação. Então, eu tô mandando aqui pra vocês, tá? A gente tá nesse exercício aqui, ó. Que é da página... Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Peraí que ele tá um pouquinho atrasado aqui, mas vai chegar certo. Pronto. Esse exercício aqui, ó, da página 70, exercício 2. Essa é a resposta aqui do quadro, né? Da tabela que a gente tá colocando. E essas são as respostas dos quatro pontinhos dos exercícios que vêm logo abaixo. Né, ó. Quais polígimos apresentam o mesmo perímetro e áreas diferentes? São esses aqui. Quais polígimos apresentam formas diferentes e mesma área? São esses aqui. Quais polígimos apresentam mesma área e mesmo perímetro? São esses aqui. Quais polígimos apresentam mesma área e perímetros diferentes? Essa daqui. E agora a gente tá no exercício 3, na página 71. Você vai pegar uma régua, vai medir os lados dos polígonos e vai escrever aqui a área e o perímetro de cada um. Lembrando que a área, você vai fazer a multiplicação de um lado vezes o outro lado. E o perímetro, você vai fazer a soma dos lados. Então, o perímetro é a soma e a área é a multiplicação. Vocês já conseguiram fazer a soma dos lados e a multiplicação dos lados? Alguém quer arriscar dar um palpite? Tia, o meu deu 3. Vamos fazer o seguinte, vamos ver primeiro a área das duas figuras. Vamos ver a área aqui, tá? Aqui é um quadrado, né? Aqui a gente tem um quadrado, certo? O quadrado, ele é uma figura que vai ter quatro lados iguais. Então, se você mediu aqui, todos os outros lados vão ter a mesma medida. Aqui você encontrou que medida aqui na figura do quadrado? Quando você colocou a régua aqui, você encontrou que medida aqui? 3. 3. Automaticamente, você vai ter que medir 3 vezes 3. Deu quanto, então, a área do quadrado? Não é o perímetro que eu tinha que medir. Não, o perímetro é a soma dos lados. A área é a multiplicação dos lados. A área, pra você calcular a área, você vai multiplicar. Pra você calcular o perímetro, você vai somar. Tá certo? A área, aqui tem 3 centímetros. Eu vou calcular 3 vezes 3. Qual vai ser a minha área do quadrado? 9. Muito bem, Pietro. Parabéns. 9 centímetros. E interessante lembrar que tem que colocar o quadrado, tá? Esse 2 pequenininho, em cima dos centímetros, tá? 3 vezes 3, 9. Aqui, ó. Desse aqui, vocês acharam que tamanho aqui nessa parte mais larga do retângulo? Quando você coloca a régua aqui, dá quanto? 5. E a lateral? 3,5. Então, você vai multiplicar... Aqui é a parte, tia. Você vai multiplicar 3,5 por 5. Dá quanto? 17. 17 redondo? 17,5. Ah, agora sim. Ah, muito bem. Então, 3,5 vezes 5 dá 17,5 centímetros quadrados, tá bom? Coloque o 2 aqui. Agora, o perímetro, que é mais fácil. Eu já sei que aqui é 3, que aqui é 3, que aqui é 3, que aqui é 3. Quanto que é 3, mais 3, mais 3, mais 3? 4 vezes o número 3 é quanto? 12. Isso, muito bem, Pietro. Opa, coloquei errado aqui, né? Não tem centímetros quadrados, não. No perímetro não tem quadrados. No perímetro é só centímetros normais. Aqui não pode ter o quadrado, tá? Deixa eu corrigir aqui pra vocês. Aqui não tem centímetros quadrados, aqui é só centímetros, tá bom? Então, eu coloquei 4 vezes o 3, né? 4 vezes o número 3. Aí, eu voltei, então, 12 centímetros. E aqui, eu vou multiplicar. Aliás, vou multiplicar não, aqui eu vou somar também. 5, mais 3,5, mais 5, mais 3,5. Dá quanto? Você vai somar, ó. 5, mais 3,5, mais 5, mais 3,5. Dá quanto? 17. Isso, muito bem. Muito bem. Não, deu 17. Deu 17. Por que que deu 17? Porque 5, mais 5, é 10. 3,5, mais 3,5, é 7. Então, 10, mais 7, 17. Tá? Ah, deu centímetros quadrados aqui de novo. Não é quadrado. No perímetro, a gente não bota quadrado. Perímetro não tem quadrado, tá bom? Só tem quadrado na área. Perímetro não tem quadrado. Tá bom? Pronto. Os outros exercícios são pra casa, tá bom? Eba! Agora a gente vai terminar a literatura, certo? Deixa eu mandar aqui pra vocês os últimos vídeos. Tô mandando aqui o último videozinho de hoje, da aula de matemática. E você tem que mandar agora pra mim as fotos dessas páginas assim, ó. Essa aqui é da próxima aula que a gente vai fazer correção, tá bom? A gente vai ver aqui agora, ó. As páginas que você tem que mandar pra mim, ó. Essas páginas aqui, ó. Manda pra mim essas páginas todas. São muitas páginas, não deixa passar nenhuma. 65, 66, 69, 70 e 71. Tá bom? Tá bom?